Grupo Mato Grosso de Comunicação, em Alto Garças, canal 11. Fala, musiquinha, vamos lá, toca a musiquinha para todo mundo, está alerta agora. Neste horário, o que é que tem? Tá bom, então, nós estamos aí, portanto, com o nosso Balanço Geral, começando agora para você, o nosso Boa Tarde, você que já ligou o seu equipamento agora, né? Você que está vindo, que eu falo, nossa televisão. Canal 33.1 Digital, então, pelo Facebook, você está nos acompanhando ao vivo, a partir deste instante, aqui no nosso Balanço Geral. Agora estão faltando apenas dois minutinhos para o meio-dia desta quinta-feira gloriosa, né? Palmeiras ganhou ontem, olha aí. Também o Bragantino também ganhou, ninguém ganhou mais do que ninguém, tá? Só o São Paulo goleou. Hoje tem seleção brasileira. Falaram que o Corinthians é a seleção, mas o Corinthians joga hoje, né? Contra o Guarani, para decidir sua sorte no Paulistão. E temos mais jogos, inclusive, daqui a pouco, vou trazer as informações para você, tá bom? Mas nós vamos, então, trazendo agora a imagem que você vai acompanhar agora e também as dicas, portanto, da Estefani Toso, com respeito à previsão do tempo para todo o nosso querido Brasil. Vamos lá?